Olá, gente! Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. E vamos iniciar mais um vídeo aqui para o nosso canal. Sim, gente, como vocês estão vendo aí, vou mostrar os meus presenteios a vocês, né, que eu ganhei. Foi pouquinha coisa, mas super amei. Sou muito grata por cada um que lembrou de mim. E hoje, eu estava esperando o meu esposo para almoçar. Quando ele chega, chegou com dois presentes. Aí eu não fiz abertura, não fiz nada, porque peguei logo e fui lá gravar um pouquinho da resenha. Porque tudo aqui, vocês sabem, né? Mesmo... Olha como fica o brilho, né? Mesmo eu... Assim, que ainda não estou bem, gente. Misericórdia, mas meio assim. E a gente tem resenha por aqui. Mas, saber se eu quero estar disponível do meu esposo, né? Que ele sempre lembra de mim, sempre está comprando uma coisinha para mim. Mas, que Deus abençoe todos vocês que lembram de mim. Que... Nem que foi um parabéns. Eu fico muito feliz. Não precisa me dar parabéns, me desejar felicidade. Eu fico muito feliz. Mas, eu vou deixar vocês aí com o vídeo. E, espero que vocês gostem. Mas, antes de tudo, gente, deixa o like. Não esqueça. Deixa o like, comenta, se inscreve e compartilha para o crescimento do nosso canal. Fiquem aí com o vídeo. Você quer adivinhar? Você quer adivinhar? Um eu sei o que é. Ele falou que ia comprar um espremedor de laranja. Então, é essa caixa. Deve ser. Mas, esse eu não sei, né? Você quer adivinhar? Você te dúvida. Você quer adivinhar? Você quer adivinhar? E, se não adivinha... Deixa eu tirar daqui para não quebrar. Não vai adivinhar nunca, não, é? Só vai vir amanhã. Não é nada. Olha como tá um espreme. Eu sei. Talvez. Só vai vir amanhã. Tem, Vitória. É um tênis. É dentro de casa, de uso. É de cozinha. Sim. Não vai se não, não vai quebrar. Olha aí, mãe. Segura aqui bem. Mostra muito, eu não sou tão muito agradável. Eu já ia abrir. Pega. Oxi. É o que ele cozinha se toma leve? Sem casa, viu? Sem casa, não é barato não. Sem casa, não é barato não. Sem, não. Não faço ideia. Desse tamanho. Foi do banho. Desse tamanho. Desse tamanho. Tá de novo, tá com medo. Vai comprar, hein? Pera aí. Vou abrir aqui. É um presentinho de aniversário do marido. Abre, abre, abre. Abre, ó. Quem comprou? O papai. Tem que comprar a febre também. Tá com febre, é não, Vitória? Tô linda. Eita, vermelho, é? Menina, tá com a vitada vermelha. Lacrou. Olha. Isso daqui ela queria também? Sim. Pra você adiviar. Mas eu queria isso ali. Eu não faço assim dela. Eu tenho um pequeno. Igual a dessa. Você vai adivinando a pique? Vai usar mais é você. Eu? Chapinha, secador. É? Secador é? É uma chapinha. É de cozinha. Não é de cozinha. Eita. Que vai usar mais é? Meu irmão, esse é chique, viu? Tudo bom, isso aí, ó. Lindinho. Olha, Caila, tu gostou? Que lindo, lindo, que lindo. Eu não consigo ficar reta, cara. Minhas costas começam a doer. Eita, que coisa. Isso é o copo, é? Não é não. Não é não, só. É uma chapinha. É daqui. É uma coisa. Eu não uso nada. Essa fabrica não chega então. Olha. Tem que colocar uma pra triana. Eu vim daqui agora. Pra me colocar a minha coisa. Quando chegar? A do chega já. A do chega já. Tá no choque. Foi que agarrou. É uma coisa que começa a dar chapinha. Bicho, que chique. Deus abençoe. Eu compro mais. Senhor, não tá. Toma, eu vou segurar aqui. Minhas costas estão doendo. Porque não tá muito reto. Ó, esse lado aqui. Ele é mais pesadinho do que esse. Pega. Ele é pequeno de gordo aqui. Ele é chique, viu, meu gente? Só que é pra coisa melhor, acho. Menino, vermelho. Aquilo é vermelho também? É. É uma chapinha. Uma passada fica liso, né? É uma passada. Menino, eu não tenho nada, minha gente. Que vermelho. É tudo preto as minhas coisas, ó. Ó, o preto, o branco. Tá vendo? Menino, ele abalou agora, viu? Isso é mesmo. Bota a laranja aqui. Deita aí. É igual no coisamento. Ó, meu amor. Eu quero água de coco. Eu quero água de coco. O papai vai comprar. Por que você fizer a questão aí com mamãe? Vai saber aqui, afirma, isso aí. Ah, pô, abre logo. Vou ir olhando. Vai dar o chegar. Ah, pô, gente. Quando ela vai chegar, eu mostro. E vou mostrar os outros presentinhos que eu comprei a vocês já aqui. Ele comprou esse ou não? Mas não, mas não é tudo. Ele é de uma poxa já. Não esperava, né? Por esse presente. Mas, vou começar a mostrar a vocês aqui. Ó. Vamos, amor. Uma pipoqueira. É mesmo, Vitória? Que tu gosta de pipoca? Abre então, vai. Abre, abre. Já descobriu? Eita, que top. Vermelha, Carla. Quem vai gostar é a mãe. Tudo dela quer que eu compre vermelho? Menino. Olha. Eita, que minha gente. Eu quero pipoca rosa. Quer pipoca rosa? Ixi, que chiqueza. A cara da riqueza, viu você? Amei. E eu tava dizendo que eu queria uma dessa, duas pequenininhas. Sessenta reais, eu dizendo. Olha. Que chique. Depois eu quero a maquinazinha de algodão doce. Olha. Menino, ele é chique demais, minha gente. Ele é a cara da riqueza. Tu já almoçou? Não, eu tô com fome. Tá no micro-ondas já. Menino, olha que presente. A pessoa doente. Receber um presente desse, não sei o que ficar boa, né não? Abre aqui, sim. Minha gente, que ele é muito chique. Vamos, cara. O que? Eu queria uma prateleira aqui de frio, ó. Pra colocar, né? Então. Eita, meu copo. Eu tô bebendo água, meu Deus. Só eu que bebo água nesse copo. Deixa eu entender. O que a menina tá ali, eu olhei pra ela. Pra pipoca, não foi? Por mim. Saúde, vovôzinha. Sim, gente. Chique, chique. Ela é muito chique. Me liga a luz do quarto. Olha, a Vanessa me deu. Seis copos desse. Amei, minha azeite. Olha, quero ver agora um beber mais suco do que o outro. Quando for pedir suco, já vou botar esse. Olha como tá cheio. Comi coisa de copo. Deixa eu ver o que foi mais que eu ganhei. Ganhei dois montimentos que eu já mostrei no outro vídeo. Desse aqui, ó. Dor de a comadre. Que Deus abençoe a comadre. Olha ali o outro. Já tô usando. Que eu sou dessa. Deixa eu mostrar aqui. Tá tudo assim, minha gente. Que a gente tá tudo doente. Tá ficando tudo no chão, largado. Ó, deixa eu pegar aqui. Que eu ganhei. Dei umas coisinhas. Ó, amo, minha gente. De coração. Meu chusco, eu tava deitada. Produtos da Natura. Sempre que eu ganho, eu fico apaixonada. Ó, esse aqui foi da minha mãe. Que Deus abençoe. Mãe, te amo. Gatona. E esse aqui foi da minha irmã. Que a gente chama irmãs de outra mãe. De mães diferentes. A minha amiga. Que ela fez um bolo pra mim. Se juntou ela. A Vaini. A Milene. Minha sobrinha. Aí eu vou ver se eu encontro um pedacinho do vídeo. Se eu encontrar, eu deixo aqui também pra vocês. No final desse vídeo. Aí ganhei isso. O que foi que eu ganhei mais? A bailarina. Cadê? Tá lá na despensa. Pega lá. Ó, pai, muito. Vai lá ver. Já vou. E ganhei uma sandália, minha gente. Olha, as caixas ainda tá aqui dos presentes. E ganhei uma sandália. Deixa eu ver se... Ó. Ganhei essa sandália também. Da minha mãe. Super amei. Bem levezinha. E ganhei essa bailarina da Duda. Ó. Só que eu já montei ela. Porque ela vem desmontadinha, né? Eu montei e... E guardei. E já tá ali guardada. Meu marido guardou pra não quebrar. Mas olha ela aqui. Ó. Tá vendo? Super amei também. Aí se eu não quiser colocar bolo. Eu coloco assim. Que eu piquei. Que decoração. Tá vendo? Agora vamos lá ver... A pipoqueira montada. Que ela arrasa, minha gente. E Deus abençoe você, viu? Tá bem muito pra comprar mais. Né, Kaila? Não. Não? Essa Kaila é nossa. Vixe, que chique. Aguinho, agora, meu filho, você vai... Você que lute. Porque eu quero aqui uma prateleira. Pra me colocar... Tirar minhas coisas ali da caixa. O que der, né? E colocar esse também. Eita, a Vitória vai se empolgar, viu? Que esse monte de pipoca... Chique, chique. Que é assim, filha? Eita, cortou o dedo. Isso aqui é a medicina. Não dá pra me jogar aqui dentro. Ih, é? É. Pronto aqui. Sai aqui a sua. Pra tirar o dedo. Com a pipoca. Viu, pronta? O menino. Menina, ele é a cara da riqueza, viu? É verdade. Menino, bota esse aqui junto também pra me tirar... Uma foto. O Vitória, ela tá tristinha. Fala alguma coisinha. Bota aqui. Bota aqui, Vitória. Esse pra eu tirar a foto. Traga uns três. Tem dinheiro lá no... Naquele lugar lá. Olha. Menina. Foca, bebê. Uma panela com almoço. Meu Deus. Segura aqui, bebê. Olha. Tira o papel do biscoito, minha gente. Olha aí, menina. Que Deus abençoe. Muita saúde, paz. Proteção, né? Eu jurando que ele tava trabalhando, minha gente. Diga, ele foi... Mandei a Bahia me ligar, tá... Tá não, ligando. Não tá ligado, é? Descarregou teu celular. Não, 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 não. Eita, bicho, mano. O que foi? Fui pra Carajá. Não veio ajudando. Tá, decidido ir pra Carajá. Peguei o quarto leto. Fui pra Carajá. Tu foi com quem? Peguei o quarto leto. Uma mulher pra Carajá. Deixei a luz lá na casa. Vem, chique. Chique. Mas é isso, gente. Vou ver se alguém tem um vídeo aqui do bolinho. Tu tem vídeo do... Parabéns? É. Não, eu acho que... Eu não sei. Vou ver depois. Se qualquer coisa, se tiver, eu deixo aqui no... No final, viu? Mas é isso. Até a próxima e fiquei com Deus. É que eu vou almoçar primeiro. É isso que eu vou almoçar. Super amei o presente. Gente, Deus é fiel, tá vendo? Deus é Deus de surpresa. Eu nem imaginei. Tava ligando, preocupado só pra ele vir almoçar, né? Porque uma hora dessas são... Um e meia. E nada dele vir almoçar. Quando ele chega, com o presentinho pra Carajá de vocês. Menina, ele é muito chique, viu? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e... Fiquem com Deus. Parabéns para você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Vocês viram, gente? Um pouquinho aí dos meus presentes. Super amei. Eu sou um tipo de pessoa que eu fico feliz com tudo. Eu gosto de tudo. A pessoa lembrou de mim. Pra mim já é... Muito gratificante. Mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fiquem com Deus.